Amém? Acharam? Quem não achou, ajude seu irmão com muito carinho, vamos ler. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Deus enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Se assente com muito carinho em nome de Jesus. Andando no mesmo Espírito que Jesus. É sobre isso que eu quero falar com você. Por isso que no início eu disse a você, que quando você descobrir quem você é, você vai entender que você pode fazer muito mais do que você tem feito. Quando você descobrir o propósito do seu nascimento, você vai entender que Deus quer muito mais através de você, do que você pode imaginar. Quando Deus criou você, e quando Ele ungiu você com o Espírito Santo, era o único Espírito, que estava sobre Jesus, e que ungiu Jesus. E por que que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Porque a Bíblia nos ensina, Que nós não podemos dizer Senhor Jesus, se não for por meio do Espírito Santo. Então nós dependemos dEle para fazer, para viver, para entendermos a vontade de Deus, E para diariamente aprendermos que, tudo aquilo que Ele ouve de Jesus, Ele nos ensina. A Bíblia diz, que nós não ficaríamos isófone, por isso a promessa do Pai, É enviar a nós o Espírito Santo, Para que nós pudéssemos ser direcionados por Ele, Diariamente. Quando nós paramos para pensar, Se vale a pena ser direcionado por Ele, Vale a pena. Porque a maioria de nossas decisões, Elas tendem a nos levar, Para um lado correto, Ou para o lado errado. E todas as vezes que as minhas decisões, Estão dentro da vontade de Deus, Estão segundo a vontade de Deus, Estão dentro de direcionamento de Deus, Eu vou entender que não tem como dar errado, A minha decisão daquele momento em diante. Porque eu não estou agindo por mim mesmo, Eu não estou fazendo a minha vontade, Mas estou fazendo a vontade daquele que me enviou. E por que nós precisamos depender de Deus? Por que nós precisamos entender, Que nem tudo aquilo que está dando certo, Significa que está certo. Nem tudo aquilo que nós temos certeza, Que é bom, Significa que é bom. Por isso a necessidade de eu entender, Eu quero, Mas se for da vontade de Deus. Eu vou fazer, Se for da vontade de Deus. Eu vou sair, Se for da vontade de Deus. Eu irei embora, Se Deus me direcionar para ir embora. Porque afinal de contas, Deus Ele quer direcionar e cuidar de você, Em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos do seu dia a dia. Deus quer cuidar do seu casamento, Deus quer cuidar dos seus filhos, Deus quer cuidar da sua casa, Deus quer cuidar da sua família, Deus quer cuidar aonde você trabalha, Deus quer cuidar do seu ministério, Tudo Deus quer fazer, Para que você seja, Um homem e uma mulher, De excelência, Naquilo que você faz. Só que nós, Muitas das vezes paramos e pensamos, Não, Deus Ele está preocupado, Só com aquilo que, Aparentemente para mim, É importante, Mas Deus está preocupado, Com você diariamente em tudo, No seu tomar café, No seu almoçar, No seu jantar, Na roupa que você veste, Nas palavras que você fala, Ele quer fazer parte, Deus Ele não divide a sua vida, Em vida espiritual, Em vida secular, Para Ele, Você é um espírito, E você é filho, Então Ele quer fazer parte, Do seu dia a dia, Por completo, Eu tenho certeza, Que você, Hoje, Antes de sair da sua casa, Deve ter olhado, E dito, Espírito Santo, Que sapato o Senhor, Quer que o caos, Para ir para o templo, Adorar Jesus Cristo? Eu tenho certeza, Que você abriu, Seu guarda-roupa, E olhou, Senhor Jesus, Qual o terno, Qual a calça, Qual a camisa, O Senhor quer que eu viste, Para ir para o templo, Adorar ao Senhor? Eu tenho certeza, Que você, Ao meio dia, Ou antes disso, Foi a feira, Foi ao mercado, Chegou lá, E Jesus, O que o Senhor quer que eu compre, Para que eu e a minha casa, Venhamos nos alimentar? Eu tenho certeza, Que você, Antes de tomar qualquer decisão hoje, Perguntou a ele, Se deveria fazer ou não, Fez? Não fez? Por quê? Não, Deus está muito preocupado, Com tanta coisa, Que eu acho, Que isso, Ele não vai me responder, A Bíblia diz em Jó, Capítulo de número 33, Versículo de número 14, Ora, Deus fala de um modo, Ora, Deus fala de outro, Mas o homem não se atenta, Para o falar de Deus, E por que não se atenta? Porque nós estamos tão ocupados, Durante o nosso dia, Nós estamos correndo, Desesperados, Para tentar alcançar as coisas, Que nós acabamos, Não parando e perguntando, O Senhor quer que eu faça? É a tua vontade? O Senhor quer que eu ande por esse lugar? Parece estranho, né? Mas esse é o desejo dele, Cuidar de você diariamente, Por que que quando tudo está dando errado, Você olha para ele e diz, Deus, Tudo está dando errado, O que o Senhor quer que eu faça? E quando você precisa tomar uma decisão, Tão simples, E olhar e dizer, Senhor, Que suco o Senhor quer que eu tome? Não, não, Deus não quer isso, Deus quer isso, Ele te ama, Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua alimentação, Ele quer cuidar das suas vestes, Ele quer cuidar das suas atitudes, Ele quer cuidar da sua família, Mas como Ele pode cuidar? Como Ele pode fazer parte? Se eu não convido Ele para fazer parte? Como? Como Ele pode fazer parte da minha vida? Se simplesmente eu só quero que Ele faça parte? Quando a água já está no pescoço, E eu já não consigo mais andar sozinho? Ele quer fazer parte da sua vida, Porque Ele te ama, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que você deve comer, O que você precisa comer, Porque afinal de contas, Esse templo pertence a Ele, Eu me lembro de uma vez, Que eu tive a oportunidade de estar bem perto de Jesus, Eu estava parado assim, Minha esposa estava mais ou menos assim, Tinha uma geladeira, Na nossa casa mais ou menos, Onde passou a estar, E eu me aproximei dela, Jesus parou atrás de mim, Ele falou, Filho eu te amo, Isso queimou dentro de mim de tal forma, Que eu não sabia se eu me virava para olhar Jesus, Se eu me prostrava para adorar, Eu não sabia o que fazer, E eu chorava de desespero, Porque, Talvez você já foi abandonado pelos pais, Talvez você já foi caluniado por pessoas que você ama, Talvez você já foi, Jogado de lado por pessoas que você tinha tanto carinho e confiança, Aí você vê de repente, Jesus está diante de você, Dizendo para você, Que ama você, O seu coração quer explodir, Porque afinal de contas, Nós não fomos ensinados, Como ser amado e como amar, Só que Ele quer me ensinar, Como amar e como ser amado, Foi quando eu entendi, O versículo que diz, Que o amor de Cristo nos constrange, Porque está diante dele, Você olha e vê, Quanto você precisa dele, Você olha e entende, O quanto as suas atitudes, Diante dele, Não tem valor, Quando são tomadas por conta própria, Porque você começa a olhar e entender, Deus, Eu queria que acontecesse dessa forma, Mas o Senhor não quer, E por que o Senhor não quer? Porque o que eu estou fazendo, Não está dentro da tua vontade, Não está de acordo com a tua vontade, Não faz parte da tua vontade, Eu poderia passar a noite inteira, Contando para você, Todas as experiências, Que nós tivemos com Ele, Temos, Mas eu quero que você, Tenha a sua própria experiência com Deus, Eu quero que você, Tenha a sua própria experiência, Com o Espírito Santo, Eu quero que você, Tenha a sua própria experiência, Com Jesus, Por isso que eu não quero contar, De minhas experiências, Eu quero mostrar a você, Que é possível você ter experiência, Porque a experiência, Ela vai acontecendo, Até passar a ser uma realidade, Porque enquanto a experiência acontece hoje, Passa anos depois para acontecer, Meses depois para acontecer, A realidade não, É diariamente, É você acordar e Jesus está sentado, Do lado da sua cama, Esperando você, Para começar a conversar com você, E ensinar a você, Sobre quem você é, Sobre quem Ele é, Sobre o que você deve fazer, É você sair de casa, De repente você olha para o lado, Jesus está caminhando junto com você, É você estar cozinhando, E de repente quando você olha, Jesus está lá, Olhando para você, Olhando para você, Você para e diz, Era como se Ele estivesse me admirando, Ele está admirando, O cuidado que você tem pela sua casa, Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer fazer parte da nossa família, Da nossa casa, Da nossa casa, Do nosso ministério, Ei, Já chega de viver, Da maneira como você tem vivido, Achando que já chegou, Ao limite, Ao topo, Deus tem mais para você, 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 Muito mais, Deus tem mais para você, Deus tem mais para você, Ele quer muito mais, Através de você, Ele quer levantar você, Como um grande instrumento na terra, Usado por Ele, Quem crê nisso? Eu creio que aqui dentro, Existem apóstolos, Mestres, Evangelistas, Pastores, Homens e mulheres de Deus, Quem crê nisso? Aí Ele tira você, De onde ninguém valorizar você, De onde ninguém dava nada para você, De onde ninguém olhar para você, Com bons olhos, E começa a usar você, Como instrumento dEle nessa terra, Lá em Atos capítulo de número 1, Versículo de número 8, Jesus fez uma promessa, E ela se cumpriu em Atos 2, Permanecer em Jerusalém, Até que do alto, Sejam revestidos, De poder, E porquê que nós seríamos, Revestidos de poder? E porquê que o Espírito Santo, Viria sobre o homem? Para que o homem, Passasse a ser uma testemunha, Em toda a terra, Para que o homem, Passasse a viver, Aquilo que como homem natural, Ele não conseguiria viver, Ele não conseguiria fazer, Por isso, Jesus unge o homem, Com o Espírito Santo, Para que ele possa ser um instrumento, Nas mãos de Cristo, Para que ele possa ser um instrumento, Para impactar essa geração, De alguma forma, E por isso, Que você nunca mais, Vai andar só, Porque o Espírito Santo, Estará com você, Em todos os momentos da sua vida, Porque ele estará cuidando de você, Em todos os momentos da sua vida, Porque ele estará direcionando você, Em todos os momentos da sua vida, É tão bom recebermos convite, Para ministrarmos, Mas você pergunta antes, Se Deus quer que você vá, No dia que eu aprendi isso, Minha vida mudou, Gente, Minicero começou a crescer, De uma tal forma, Eu estou falando de dois anos atrás, E nós começamos a viajar, De um lado para o outro, De um lado para o outro, De um lado para o outro, Grandes coisas aconteceram, Milagres aconteceram, Extraordinários, Eu achei Deus, Eu estou vivendo um tempo, Tão bom da minha vida, Jesus para diante de mim, E fala, Filho, Para, Eu não quero mais que você vá, A não ser que eu te, Permita ir, Eu falei, Jesus, Por que? Jesus começou a conversar comigo, E me ensinar, Que eu precisava de estrutura, Para viver o ministério, Que ele tinha confiado a mim, Durante dois anos, Eu aceitei, Eu acho que umas, Três, Quatro, Agendas, Eu acho, Durante dois anos, Ele não me permitia sair, Apenas em alguns lugares, Ele me deixou ir, E foram os melhores, Dois anos, Que eu posso descrever a você, Sobre o treinamento, Que eu tive na minha vida, Porque todos os dias, Ele me treinava, E me estruturava, Como tem feito até hoje, Para que eu pudesse entender, A vontade dele em mim, Para que eu pudesse entender, Que o fato de Deus usar você, Não faz com que você, Não faz com que você, Mude o título da sua vida, Porque afinal de contas, Enquanto você é usado por Deus, Enquanto você, Vive para Deus diariamente, Mas a mídia não te conhece, Você vai na igreja do irmão, E você depende de Deus, Para que Ele te abençoe, Mas depois que a mídia te conhece, Os milagres acontecem, Aí você já, Impõe o cachê, Você já impõe, Motorista, Você já impõe, Hotel de luxo, Você começa a impor, Para viver aquilo, Que você deveria viver, Da maneira como Ele te criou, Para caminhar diariamente, Por que que antes não tinha isso, E agora tem? Ah, porque agora você é famoso, Não, Porque agora, Você não entendeu, O que é ser estruturado por Deus, E eu entendi, Que mesmo, O ministério alcançando, O mundo inteiro, Milhões de pessoas, Eu precisaria continuar vivendo, Como Cristo viveu, Eu precisava de estrutura, Para agradar a Ele, Para andar como Ele, Para agir como Ele, Para viver como Ele, A gente vê ministros, Que adoram o Senhor, Como uma unção tão poderosa, Assim como o passar do tempo, Você olha e parece que, Está mudando, Na verdade, Essas pessoas, Começaram a crescer, Começaram a achar, Que agora em diante, Teria que ter, Muitas e muitas, Diferenças, Do ministério, Quando iniciou, Do que agora, Continue sendo estruturado, Por Deus, Para que você, Não venha a transformar, O seu, Ministério, E um comércio, Com valor, Colocado na sua testa, Para que você, Não venha, Colocar valor, Naquilo que Deus, Deu a você, De graça, Ou pela graça, Para que você, Não venha a achar, Que você é alguém, Maior, Do que o seu mestre, Para que se ele, Não andava assim, Para que eu tenho que andar, Jesus nunca, Olhou para um leproso, Olhou para um, Paralítico, E simplesmente, Olhou para ele, Eu não vou poder, Orar por você, Porque você não tem nada, Para me dar, Não, Jesus ia, Movido, De compaixão, E amor, E orava pelo enfermo, E ele era curado, Ressuscitava os mortos, E Jesus deu essa ordem, Para mim, Para você, Para que nós, Viessemos fazer, Da mesma forma, O seu ministério, Depende, Do seu, Relacionamento com Deus, Porque existe uma diferença, Entre autoridade, E pessoas que ministram, A autoridade, Ela é algo tão preciosa, Que faz com que pessoas, Viajam, De lugares muito longe, Para ouvir você, A autoridade, Faz com que você, Pegue o microfone, Comece a adorar, Comece a cantar, Comece a pregar, E as pessoas, Sejam cheias de Deus, Porque lembre-se de Deus, Porque lembre-se de algo, Nós temos autoridade, Para pisar nessa terra, Nós temos autoridade, Para o lugar, Aonde nós pisarmos, Ser transformado, Pelo poder, Pela unção, Pela glória, Que está na sua vida, Sabe quem pode mudar, A sua cidade, Você, Sabe quem pode mudar, A sua escola, Você, Sabe quem pode mudar, A sua família, Você, Porque não eu mais vivo, Mas Cristo vive em mim, E aonde eu estou, Ele está lá, Transformando e mudando, A Bíblia diz que os discípulos, Queridos, Orava, E tremia o lugar, Onde eles estavam, Cadeias eram abertas, Porquê? Hoje não acontece da mesma forma, Será que é porque paramos de orar? Ou será que paramos de crer, Que tudo é possível, Ao que crer? Ou porque deixamos de crer, Que eu preciso entender, Que o único que pode me parar, O único que pode me fazer, Perder o caminho em que eu estou, É eu mesmo, Não passou não, O diabo vai chegar na vida de alguém, Vai destruir, Vai quebrar, Ele não tem poder para isso, O diabo tem medo de você, Ele não tem poder, Para destruir você, Ele não tem poder para tocar em você, Ele não tem poder, Para se aproximar de você, Não existe uma passagem na Bíblia, Que dia que Satanás vai entrar na sua vida, Meter o pé, Destruir, Acabar com você, Não existe isso, O que ele tenta, O que ele tenta, É encontrar algumas brechas, Nas atitudes do homem, Para que ele venha acusar o homem, Daquilo que ele faz, Para que ele venha usar aquilo ali, Como uma forma, De tentar paralisar o homem, De frustrar o homem, Mas não tem como você se frustrar, Se você se relacionar com Deus, Se você for cuidado por Deus, Se você se permitir ser estruturado por Ele, Hoje muito se fala sobre avivamento, Existe uma promessa, Para o Brasil, Para um avivamento, Amém ou não amém? Só que que avivamento é esse? Existe, Quarenta milhões, De pessoas, Que são crentes, Ou evangélicas, Cristãos, Só no Brasil, E nunca se viveu um tempo, De tanta corrupção, No nosso país, Como hoje, E nós olhamos a história, Uma pessoa, Duas pessoas, Três pessoas, Transformavam, A cidade que viviam, Os hospitais fechavam, As cadeias eram fechadas, A pobreza era, Levada a quase zero, Os enfermos, Eram curados, A cidade pegava fogo, Literalmente, Milagres aconteciam, E hoje, Quarenta milhões de pessoas, Que deveriam viver, Diariamente, Esse avivamento, Acabam não vivendo, Porque nós temos medo, Gente, A Bíblia diz, No livro de Atos, Que alguém olhou, E disse assim, Aqueles que tentam, Mutuado o mundo, Chegaram aqui, A Bíblia diz, Que os discípulos, Chegavam em um lugar, Começavam a pregar o Evangelho, Começavam a falar de Jesus, E logo, Aquela cidade era mudada, Era transformada, Algo acontecia, Na época, Quando Paulo estava em Efésios, Era a cidade mais pagã, Que existia, Paulo chegou, Começou a pregar o Evangelho, E logo, Tudo começou a mudar, Logo, Se reuniram, E começaram a dizer assim, Ó, Aquele que tem pregado, Contra a Diana, Aquele que tem pregado, Contra a Deusa, Desse lugar, E nosso trabalho, Vai começar a falir, Porque as nossas estátuas, As nossas imagens, Já não terão mais, Para quem ser vendido, E nós, O que temos feito, Pela nossa geração, Qual o legado, Que nós temos deixado, Para a nossa geração, O legado, É que nós olhamos, Estamos vendo as coisas, Acontecer, Diante de nossos olhos, E a única coisa, Que fazemos, É recuar, A única coisa, Que fazemos, É recuar, É andar para trás, É termos medo, Eu vou mais uma vez, Dizer para você, Com todas as letras, Maior é quem vive em você, Do que quem está no mundo, Existe poder em você, Para transformar, Esse lugar, Para transformar, Essa cidade, Para transformar, Esse país, Passou, Como eu posso fazer isso, Lá no livro de Romanos, Capítulo de número 8, Diz algo que, Meu pai, Romanos capítulo de número 8, Versículo de número 18, Diz assim, Porque para mim, Entende por certo, Que os sofrimentos, Do tempo presente, Não podem ser comparados, Com a glória, A ser revelada em nós, A ardente, Expectativa, Da criação, Aguarda, A revelação, Dos filhos, De Deus, O século de número 20, Pois a criação, Está sujeita, A vaidade, Não voluntariamente, Mas por causa, Daquele que a sujeitou, Na esperança, De que a própria criação, Será redimida, Do cativeiro, Da corrupção, Para a liberdade, Da glória, Dos filhos, De Deus, A criação, Está esperando, Que você se levante, Que você seja revelado, Ao mundo, Que você venha, Impactar esse mundo, Que você venha, Transformar esse mundo, Que você venha, Mudar esse mundo, Você como filho, Vai viver, Como filho, E vai viver, Como seu pai, Quer que você viva, Você não está sozinho, Existe um pai, Que cuida de você, Todos os dias, Existe um pai, Que olha por você, Todos os dias, Existe um pai, Que quer direcionar você, Todos os dias, Não tem amor maior, Do que ser amado, Por ele, É você olhar, No seu redor, E dizer, Eu preciso orar, Eu preciso ir, A quem precisa, Eu preciso falar, Do evangelho, O evangelho genuíno, Que transforma, Que muda, Eu preciso falar, De um amor, Que não está preocupado, Aquilo que a pessoa vive, Eu não posso desistir, Da prostituta, Eu não posso desistir, Do homossexual, Eu não posso, Desistir, Da lésbica, Eu não posso, Desistir, Do drogado, Eu não posso, Desistir, Do morador de rua, Eu não posso, Desistir, Dos meus irmãos, Porque o meu pai, O ama, Eu preciso, Amá-los, Não, Eu aceitei Jesus, Eu não, Não posso mais, Andar com essas pessoas, Engraçado, Jesus andava, Com cobradores, De impostos, Jesus andava, Com, Com, Pessoas que, Eram consideradas, Imundas, Pessoas que, Eram consideradas, Ímpias, Pessoas que, Para aquela sociedade, Não servia, Sabe porquê? Porque, Onde Jesus entra, Tudo tem que ser, Transformado, Jesus olha, Azaquiel, E diz, Azaquiel, Me convém, Ficar na tua casa, Todo mundo, Começa a falar, Olha, O cobrador de impostos, E Jesus estará com ele, Com um monte de publicanos, E pecadores, Gente, Jesus, Não falou nada, Para Azaquiel, Sobre a vida dele, Simplesmente, Azaquiel olha, Porque diante de Jesus, Você é contrariado, Você, Diante da presença dele, Você sente, Que em você, As coisas, Precisam ser mudadas, Que não agradam a ele, Azaquiel olha para Jesus, E diz assim, Se não alguma coisa, Tenho, Tirado de alguém, Tenho roubado alguém, Eu vou restituir, Quatro vezes mais, Azaquiel, Simplesmente, Reconheceu, Que ele estava diante de Jesus, Que era santo, E ele precisava também, Ser santo, Porque ser de santos, Como eu sou santo, Azaquiel reconheceu, Que a vida dele ali, Precisava mudar, Onde você pisar, A planta dos seus pés, Vai acontecer mudança, Vai acontecer mudança, Vai acontecer mudança, Aleluia a Deus, Aleluia a Deus, Aleluia, Crer nisso? Amém? Como eu fico admirado, Fico tão, Como eu fico maravilhado, Em ver, Que Deus quer quebrar, Deus quer, Mudar protocolos, Quando alguém chama um ministro, Para adorar, Logo que pensa, Que ele vai, Cantar, Como é impressionante, Ver pessoas, Que pegam o microfone, Começam a adorar a Deus, E as pessoas, Começam a ser curadas, Através do louvor, A unção, Que Deus confiou a você, Ela é diferente, Do seu irmão, A unção, Que Deus confiou a você, Ela é diferente, Do seu irmão, E Deus quer usar você, Diferente, De como ele usa, A outra pessoa, Porque ele quer levantar você, Como uma pessoa única, Nessa terra, Para que você, Como contribuinte, Que tem a sua parcela, De contribuição, Venha transformar, O lugar onde você vive, A cidade onde você vive, O estado onde você vive, O país onde você está, Vivendo, Onde você vai visitar, Onde você vai ministrar, O que eu quero, É que você saia daqui, De hoje em diante, Entendendo que existe, O poder nas suas mãos, Para curar o enfermo, Para ressuscitar os mortos, Para curar os leprosos, Para levantar o coxo, Amém ou não amém? O que eu quero, É que você saia daqui, Sabendo, Que quando você orar, Por alguém, Não é você que vai fazer, É ele, Então não tenha medo, De orar, Porque eu sei, Que vai vir aquela voz, Dizendo para você, Não ora, Não vai acontecer, Você vai começar, A querer andar para trás, E não, Não, Melhor não orar, Melhor não orar, E quando você ora, Você, Irmão, Eu já acabo, Eu vou orar para você, Você ora pelo irmão, Amém irmão, Está curado, Pode ir embora, Como é que a igreja, Vai saber, Que aconteceu o milagre, Se você manda o irmão embora, Mas sabe por que, Nós mandamos o irmão, Voltar para a cadeira, Porque existe aquele medo, De perguntar, Fui curado, Não, E agora, O que você faz? Quando eu comecei a orar, Eu disse Jesus, Eu não faço, Então vamos lá, Eu vou orar, Não acontecia, Orava de novo, Não acontecia, Orava de novo, Passava, Orava de novo, Orava de novo, Orava, Gente, Você precisa ser estruturado, Eu não posso ter medo, O verdadeiro amor, Lança fora, Todo medo, Eu não posso ter medo, De ir, Até o lugar, Onde está dominado, Pelo mal, E saquear, De lá as almas, Que estão sofrendo, Eu preciso entender, Que ele, Quer me usar, Para que tudo, Seja transformado, Ao meu redor, Para que tudo, Seja mudado, Ao meu redor, E quando Jesus, Foi ungido, Com o Espírito Santo, Ele disse o porquê, Para proclamar, Libertação ao escotivo, Para pôr em liberdades, Oprimidos, Para pregoar, O ano aceitável do Senhor, E para isso, Deus unge você, Para que você, Possa caminhar, Para que você possa andar, E aonde você chegar, Você comece a fazer, Aquilo que o teu mestre, Sempre fez, Porque ele disse, Que nós faríamos, Coisas maiores, Do que ele, Fez, Você vai sair daqui, E vai orar pelos enfermos, Amém ou não amém? Vou pedir para o pastor Edivan, Apesar de que nem, Todo mundo é daqui, Ficar de olho em você, Olha a pessoa, Ele viu o enfermo, Ele não orou, Aí eu vou pegar o seu número, Ligar para o homem, Por que você não orou? Ah, Porque eu tive medo, Não tenha medo, Quem faz, Não é você, Jesus de Nazaré, Pastor, Não tem comida em casa, O que eu faço? Quem sustenta você é? Senhor, Não tem nada para comer, Mas eu creio, Que eu vou ali no quarto, Quando eu voltar, A panela está cheia, Não, 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 Pastor, Eu não acredito nisso não, Eu não acredito que Deus, Quase 15 mil pessoas, Porque se comiam, É só a conta dos homens, Não se contava mulheres, Nem crianças, Diante de Jesus, Ouvindo ele por três dias, Aí Jesus vale para o discípulo, E diz, Ah, e vocês mesmo a ele de comer, Ah, mas 200 denários, Não seria possível comprar, Alimento, Para que toda essa, Essa, Esse povo se alimentasse, Tá, O que é que tem, Diz aí? Ah, a gente tem, Cinco pães e dois peixinhos, Tá, traz aqui, Gente, Ele tinha duas opções, Mandar o povo embora, E usar a autoridade, Que existia nele, Como o filho, Que é a autoridade, Que existe em você, Simplesmente orou, Todos se alimentaram, E recolheram, Doze cestos, Do que sobrava, Esse é o Deus, Que chamou você, Eu conheço a história de ministros, Que chegam diante dos mendigos, Colocam um prato, Vazio de comida, Diante de cada um, Aparece comida no prato, Quem crê nisso? Não, Passou, Eu acho que isso está muito além, Não, não, Deus, Deus quer fazer através de você, Deus quer usar você, Eu conheço pessoas, Queridos, Que já viveram milagres extraordinários, Da onde não existia, Se permita ser cuidado por Deus, Se permita olhar e dizer, Deus, Você sabe qual é o grande problema, Da nossa geração? A nossa geração, Ela precisa de um milagre, Ela precisa de algo, Ela recorre a todo lugar, Ela recorre em tudo, Aonde se ouvir falar, Que existe a solução, Quando ela vê que não vai dar mais certo, Ou não tem mais saída, Ela diz, Agora eu vou orar, Por que agora? Se na verdade, Quando começou, Não dá certo, Deixa eu logo cuidar, Com quem pode mudar essa história, Jesus, Está acontecendo isso, Isso e isso, Por que que eu tenho que recorrer, As pessoas, A lugares, Quando eu na verdade, Devo chegar diante do meu pai, Que cuida de mim, E pedir para que aquela solução, Seja transformada naquele momento, Porque eu preciso depender dele, Para tudo, Talvez você já olhou e disse assim, Ô pastor, Já teve um momento na minha vida, Que eu precisava pagar alguma coisa, Eu não sei de onde veio o dinheiro, Eu consegui pagar, Eu consegui, É, Suprir aquela necessidade, É, Que eu estava precisando, Naquele momento, E eu sei que, Só pode ter sido Deus, Para fazer aquilo, Porque eu não tinha de onde tirar, Eu não estava trabalhando, Eu não tinha condição, É porque é assim, Que ele quer cuidar de você, É porque é assim, Que ele quer direcionar você, Mostrando para você, Que os milagres não cessaram, Que o amor dele não cessou, Que o cuidado dele não cessou, Continua acontecendo, As imensas coisas, Eu não vou desistir da minha geração, Não desista da sua geração, Não desista daqueles que vão, Olhar para você, E ver o legado que você vai deixar, Sabe hoje o que nós gostamos? Nós pegamos a história, De um herói da fé, Nós pegamos a história, De um ministro, Que viveu grandes coisas, E começamos a contar a história deles, Começamos a se impressionar, Com a história deles, Quando na verdade, Eu e você também, Precisamos viver, A nossa história, Você precisa escrever, A sua biografia, Você precisa entender, Que amanhã, Alguém vai olhar para você, E vai dizer assim, Este homem e essa mulher, Transformou a vida, De muitas pessoas, Este homem e essa mulher, Transformou o lugar, Onde vivia, Este homem e essa mulher, Fez isso, Este homem e essa mulher, Fez aquilo, Mas não por conta própria, Porque Deus, Estava com ele, Deus estava com ela, Eu não posso desistir, Da minha geração, Eu não posso desistir, Das pessoas, Porque eu preciso entender, Que através da sua vida, Através da minha vida, Uma geração inteira, Pode ser mudada, Os maiores ministros da terra, Saíram de reuniões, Como essas, Porque foram impactadas, Por Deus, E desse dia em diante, O ministério delas, Tocou no mundo inteiro, Por isso eu digo a você, Eu creio que aqui, Existem ministros, Profetas, Pastores, Existem evangelistas, Existem mestres, Apóstolos, Homens e mulheres, Cheios de Deus, E o meu desejo, É que o seu ministério, Seja ativado, Para que você saia daqui, E entenda, Que você pode muito mais, Do que você imagina, Que você pode muito mais, Do que você, Pode imaginar, Talvez se alguém chegar para você, E dizer assim, Irmão, Arrebatamento é tão bom, Opa, Arrebatamento, Que isso? Arrebatamento, De você ir até os céus, De você ir até Deus, De você estar diante de Deus, Não, Pastor, Na minha geração, Isso não acontece, Mas deveria, Não, Pastor, Na minha geração, Muita coisa parou de acontecer, Não, Não parou de acontecer, As pessoas é que começaram a pensar assim, Não, Não, Isso era para aquela época, Para hoje não, Não, Essas coisas precisam voltar, A fazer parte da sua vida, Deus não mudou, Ele continua o mesmo, Ele é imutável, Porque, A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, Hoje, E será, Eternamente, Ele não mudou a forma de usar você, Ele não mudou a forma de agir, Ele não mudou a forma de fazer, A vontade dele prevalecer na terra, Lá na sua faculdade, Você é instrumento para impactá-la, Lá no seu trabalho, Você é instrumento para impactar, Lá na sua casa, Você é instrumento para impactar a sua casa, Lá no bairro onde você mora, Você é instrumento para impactar, Esse bairro onde você mora, Nós precisamos reconhecer, Quem Ele é, Diga Jesus, Eu te amo, Diga Jesus, Eu te amo, Eu preciso, Me parecer com o Senhor, Romanos capítulo de número 12, Versículo de número 2, Diz assim, E não vos conformeis com este século, Mas transformai-vos pela renovação, Da vossa mente, Para que experimenteis, Qual seja a boa, A agradável, E perfeita vontade, De Deus, Essa palavra no original, No grego, Mas transformai-vos, Pela renovação da vossa mente, Ela traz o sentido, De metamorfose, A metamorfose, Você sabe que ela acontece, Né? Da lagarta, Para borboleta, É uma transformação, Incomparável, É uma transformação única, Que simplesmente, De um ser, Nasce outro ser, Quando ele está nos dizendo, Que nós precisamos, Transformar, Pela renovação, Da nossa mente, É a metamorfose, Que acontece, No homem, Para que o homem, Daquele momento em diante, Seja totalmente, Seja literalmente, Transformado, Em uma pessoa, Diferente, Em uma pessoa, Inreconhecível, Para aqueles, Que o conheciam antes, Ou para ele mesmo, Porque essa transformação, Para que o século, Que nós vivemos, Não venha a ser algo, Que nós venhamos nos conformar, Não, Estar do jeito que está, Não tem como mudar, Tem, Se você, For transformado, Se você mudar, A maneira de pensar, Se você, Mudar a maneira, De ver, Aquilo que está diante de você, Porque se eu olho, Para aquilo que está errado, E acho que deve, Continuar errado, E não fazer nada, Vai continuar errado, Até o momento, Que Deus levantar alguém, Para mudar aquilo ali, Você sabe por que hoje, Você olha para alguns ministros, E diz assim, Nossa, Que ministério bonito, Que ministério precioso esse, Aí você, Tenta fazer da mesma forma, Mas não dá um pouco certo, Porque você deixou, O seu ministério de lado, O seu propósito de lado, Porque você acha bonito, O ministério do irmão, O seu ministério, Tem muito, Mas muito poder, Para mudar também, Então, Use o seu ministério, Para que ele, Seja, Um instrumento, Nas mãos de Deus, Para que você também, Faça parte, De uma geração, Que não se conforma, Com o século, O qual nós somos inseridos, Ou você acha, Que está bom do jeito que está, Está bom do jeito que está, Ou precisa de mudança, Precisa de mudança, Nós somos a mudança, Amém ou não amém? A Bíblia diz, Que quando Jesus, Ressuscitou, Abriram-se as sepulturas, Dentro de Jerusalém, E os mortos, Ressurgiram, Ressuscitaram, E passaram a caminhar, Dentro de Jerusalém, A Bíblia diz, Que os milagres, Aconteciam, E eles não cessaram, Sabe por que não cessaram? Porque quando o Espírito Santo, Veio à terra, Ele olhou para você, Ele olhou para você, Ele olhou para você, Ele olhou para você, Derramou sobre você, Um são, Para que você continue, Fazendo as mesmas coisas, E coisas maiores ainda, Eu preciso me levantar, Eu preciso me despertar, Eu preciso entender, Que eu não posso mais, Me conformar, Eu não posso mais ter medo, Eu não posso mais achar, Que, Sabe, Eu não posso, Não, não, Eu não vou fazer, Porque, Talvez não aconteça, Vai acontecer, Existe a história, De uma missionária, Ela foi em uma reunião, Como essa, O ministro chamou ela, E disse assim, Deus está entregando a você, Moçambique, Ela, Ela com o esposo dela, Foi embora, Para a cidade, Para Moçambique, E ele disse, Através da tua vida, Sinais acontecerão, Milagres acontecerão, Grandes coisas acontecerão, Ela largou tudo, Foi para Moçambique, Chegou lá, Começou a orar, Nada, Nada acontecia, Um mês, Três meses, Cinco meses, Um ano, Ela orava, Pelos enfermos, E nada acontecia, Imagina, Imagina o que passa, Na cabeça de uma pessoa, A promessa, Não está se cumprindo, E agora, Vou voltar para casa, Eu vou-me embora, Isso faz parte, Da sua estrutura pessoal, É para ver até onde você vai, E até onde você continua crendo, E um dia, Ela está sentada, Tinha duas senhoras sentadas, E ela perguntou, Qual o seu nome? Ela falou, Não, Aqui, A gente não é registrada, Então a gente não tem nome, E ela percebeu, Que aquela mulher, Que estava sentada ao lado, Não olhar fixamente para ela, Ela falou, Por que ela não me olha? Ela falou, Porque ela é cega, Ela não enxerga, E ela disse, Que ela sentiu, Algo tão bom, Dentro dela, Que ela olhou para ela, E disse assim, Filha, Deus restaura os seus olhos, E te cura nesse momento, A senhora passou a enxergar, Daquele dia em diante, Mortos passaram a ressuscitar, Milagres passaram a acontecer, Grandes coisas passaram a acontecer, Através da vida dela, Como até hoje, Mas foi necessário um ano, Um ano orando, E nada acontecendo, Porque há necessidade, De ser treinado por Deus, Porque grande é a chance, De você chegar em um lugar, Nada dá certo, E você ir embora, Porque você pensa logo assim, Não, Deus não quer, Porque não está dando certo, Será que Ele não está estruturando você? Será que a promessa, Que você ouviu, Há um ano atrás, Há dois anos atrás, Há quatro, Cinco anos atrás, E você olha e diz assim, Não aconteceu ainda, Eu acho que não foi de Deus não, Eu acho que Deus estava treinando, Está treinando você, Para que você possa ser estruturado, E chegue no momento certo, Na hora certa, E você comece a viver, Tudo aquilo que Ele tem para você, Amém ou não amém? Hoje nós olhamos, E vemos o que acontece, Através do ministro, Mas nós não queremos, Saber, O que levou esse ministro, A chegar a esse lugar, As vezes que ele precisou chorar, Chorar, Em prantos, Porque estava sendo humilhado por alguém, As vezes em que todo mundo abandonou, Fechou as portas, Tomou o microfone da mão, Diz que ele não tinha ministério, Ele se manteve lá, Deus, Esse é o meu aqui, Esse é o meu aqui, Esse é o meu aqui, As vezes em que todo mundo se afastou, A família se afastou, A família se levantou, A família falou contra, Sabe quando você olha e diz assim, Eu nasci com um propósito, Eu vou cantar para o mundo inteiro, Eu vou adorar o Senhor, Alguém olha e diz assim, Para com isso, Quando alguém olha e diz assim, Eu vou viajar o mundo inteiro, Milagres vão acontecer, Grandes coisas vão acontecer, Alguém vai olhar e vai dizer, Não, para com isso, Não é bem assim não, Aí você já começa a olhar e dizer assim, Nossa, Quem eu pensei que estaria ao meu lado, Já está contra mim, Já não está me apoiando, Você tem duas opções, A primeira delas é aceitar, É realmente, Não dá, Eu vou me aquietar, Isso não é para mim, A outra opção, É você dizer, Deus, Eu vou permanecer na promessa, Que o Senhor queima dentro do meu coração, Até ela se cumprir, Fique de pé, Eu vou permanecer na promessa, É realmente, Eu vou permanecer na promessa,